A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Raquel Corran, a vida entre os tries Bom dia, ouvintes! Eu sou Carolina Borim. Bom dia, e eu sou José Vieira. Neste especial, contaremos a história da atleta Raquel Corran. E do rugby no Brasil. A partir da conversa de nossa equipe com Raquel. E com as pessoas que participaram de sua trajetória. Sentiremos um gostinho do que é estar nos campos e marcar um try. No programa, você ouvirá Raquel Corran, que faz parte da Seleção Brasileira de Rugby Sevens. Ela competiu no Pan-Americano de 2014 e nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Vocês, caros ouvintes torcedores, também ouvirão os relatos de Isabel, irmã de Raquel. A professora Cátia Rubio, da Escola de Educação Física e Exporte da Universidade de São Paulo. O médico, Luciano Mouro, mastologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E Vitor Ramalho, coordenador de comunicação da Confederação Brasileira de Rugby, comentarista na SPN e criador do Portal do Rugby. Raquel Corran, a vida entre os tries. O rugby é muito popular em diversos países, com destaque na Oceania, na Grã-Bretanha, na África do Sul, na Argentina, entre outros. E agora, o esporte tem aumentado a sua visibilidade no Brasil. No Brasil, um dos principais destaques da modalidade é Raquel Corran. Muito antes de marcar o primeiro try, que consiste em passar a bola pela linha do fundo e posicioná-la no chão, Raquel começava sua trajetória em outro campo. Sua família inteira sempre jogou futebol e, quando criança, ela acompanhava o pai nos jogos. Raquel viveu parte de sua infância na roça. Mesmo na colheita de feijão, os desafios e incentivos à prática de atividades já estavam presentes. Vamos ouvi-la. A gente sempre morou ali na roça e, desde muito pequenininha, a gente sempre ia junto para a roça com o pai e a mãe. Eu sempre gostei de ajudar. O meu pai, ele sempre foi muito, assim, de desafiar a gente. Então, a gente levava todo o serviço na roça, sempre era uma brincadeira. Eu lembro muito que a gente fazia, tipo, a colheita de feijão. Eu não sei se vocês conhecem como é que é o feijão plantado, mas eles são várias carreiras, várias linhas, assim, que tem plantado. E aí, tu vai arrancando o pezinho inteiro do chão e fazendo uns montinhos. Aí, o meu pai pegava quatro, cinco fileiras e eu pegava uma. E aí, a gente fazia competição daqui até lá no final, ver quem faz mais rápido. E aí, a gente ia, tipo, pra ganhar do pai. E aí, chegava no final, tipo, o pai brincava com a gente, rolava a gente na terra. Ah, você roubou, eu tenho que, tipo, de brincar. Eles sempre, eles deixavam, tipo, o ambiente, mesmo que a gente trabalhasse bastante, sempre era muito divertido. Quando Isabel, a irmã mais nova de Raquel, nasceu, a família se mudou do interior para uma região mais próxima da cidade. Agora, vamos ouvir Isabel, que fala sobre sua relação com a irmã na infância. A nossa relação de pequena, a gente sempre se deu muito bem, brincavamos junto, morávamos no interior, e a gente brincava muito juntas. Desde então, Raquel, além da escola, fazia trabalhos como menor aprendiz. Nos momentos em que não ia para a escola e nem trabalhava, Raquel e seus irmãos estavam nos esportes, oferecidos pelo colégio ou por escolinhas de esporte da região. Paralelo a estudar, competindo pela própria escola, eu competia todas as modalidades que tinha. Eu competi pela escola no atletismo, com o revezamento 4x75, salto em altura, salto em distância, e 75 metros rasos, né, que é pra criança. Aí, eu também jogava futsal, futebol de campo. A gente tentou jogar um municipal de basquete, mas a gente era ruim, não cocicão. E aí, no contraturno, tinham escolinhas. Eu fiz escolinha de tênis de mesa, escolinha de futsal. Eu também fiz dança, mas eu era muito ruim. Aí, eu fiquei só nos esportes mesmo. E eu sempre jogava futsal uma categoria acima da minha. Eu já, com 13 anos, eu já jogava no adulto. Então, eu sempre tive um porte físico avantajado. Aí, quando eu tive a oportunidade de ir pra Caxias do Sul, aí eu fui pra lá, jogar lá, fui morar com a minha madrinha. Terminei o ensino médio lá em Caxias do Sul. Raquel Corra, a vida entre os tries. O amor foi tanto que, aos 15 anos, ela fez um teste para jogar futebol no Esporte Clube Juventude, em Caxias do Sul, e foi selecionada. Com o início da carreira semiprofissional, ela precisou se mudar de Pinhalzinho, de Santa Catarina, para a cidade do Clube Gaúcho. Com a carreira decolando, ela teve uma pré-convocação para um treino da Seleção Brasileira de Futebol Sub-17. Mas, no dia anterior ao treino, teve uma entorce no pé. Isso seria um truque do destino, que Raquel mal esperava por vir. Desde muito pequena, eu sempre tive o sonho de representar a Seleção Brasileira. Desde que eu me dou por gente, eu queria representar a Seleção Brasileira. Tentei no futebol, eu tive uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-17, para um treino da Seleção Sub-17, mas eu acabei jogando no final de semana antes do Campeonato Gaúcho e torci o tornozelo. Aí eu não estava podendo jogar, eu fui cortada da lista. Com isso, o sonho foi deixado de lado, e ela passou a se dedicar aos estudos. Passou na Faculdade de Educação Física, em Caxias, no Rio Grande do Sul. E foi lá que ela conheceu o esporte que mudaria a sua vida, o rugby, a convite de uma conhecida. No rugby, existem duas modalidades principais, o de 15 e o rugby sevens. Nessa última, praticada por Raquel, sete jogadoras de cada time disputam em dois tempos de sete minutos. Eu consegui bolsa integral de 100% para entrar na Universidade de Caxias do Sul. Lá eu comecei a estudar, eu estava fazendo Educação Física, eu estava já faltando acho que um ano, um pouco menos para me formar, e uma amiga minha pediu para eu ir dar um treino de futsal para a equipe de uma empresa que ela trabalhava. E eu fui dar o treino de futsal, no meio do treino, uma menina deu um tackle, que é a do rugby, né? Pegou a menina, agarrou o botão em cima do ombro, jogou para fora da quadra. Eu falei, meu Deus menina, o que você está fazendo? E eu falei, puto é louco, isso não pode. No final desse treino, essa mesma menina veio me convidar para jogar rugby. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. Eu falei, tenho esse dia, esse horário livre, vou lá conhecer, ver qual que é. Aí eu fui no primeiro treino, era treino de contato, as meninas eram muito legais, foi muito divertido. Eu falei, esse é meu esporte, é isso que eu quero praticar. E aí eu comecei a treinar rugby. Mesmo que ao acaso, aquele primeiro contato com o esporte foi o pontapé inicial para a Raquel sair do futebol e dar continuidade à história que hoje ainda vive. Victor Ramalho, membro da Confederação de Rugby, que estudou e acompanha o esporte, comentou um pouco sobre o papel que a Raquel ocupa na modalidade. Raquel é uma das duas referências na Sessão Brasileira nos últimos anos. Uma atleta que veio, chegou até jovem na Sessão Brasileira, vindo do Porto Alegre, do Chauro Rugby Clube. Ela, dentro de campo, sempre destacou como uma das principais jogadoras da Sessão Brasileira, tendo os números dela em seguito mundial, em Jogos Olímpicos, são muito fortes. A Raquel tem algumas habilidades que não são tão comuns, que a gente tem dificuldade de encontrar jogadoras com essas características, sobretudo a qualidade dela no rugby de chutes, por exemplo, de criação. Ela é uma jogadora muito inteligente na criação. Como chutadora, ela traz essa bagagem que veio do futebol, que está na formação dela como atleta. e ela como personalidade é importante, porque é uma jogadora que sempre assumiu a responsabilidade como líder do grupo, mas também de falar, dar entrevista, ela faz muitos programas já para dar entrevista, então isso é bem importante para a construção de ídolos. A gente precisa de atletas, mulheres, que sejam referência para as meninas que começam a jogar rugby, que começam a praticar esportes de maneira geral. Ela é importante nessa afirmação de gênero, com toda certeza. Isabel conta como foi a reação da família com essa mudança nos rumos da vida da irmã. Quando a minha irmã saiu de casa, ela saiu para jogar futebol. Então, nosso primeiro objetivo, sempre esperávamos que ela seria jogadora de futebol. Com a chegada do rugby, o meu pai teve um pouquinho de dificuldade em aceitar, porque ele ainda tinha o sonho de ter a jogadora atleta de futebol. Mas eu e minha mãe já fomos bem mais tranquilas. Quando a Raquel conheceu o rugby, ela nos falou que tinha ido em um treino, que tinham convidado ela, que ela tinha gostado bastante, que foi uma coisa muito divertida. E eu sempre apoiei muito a minha irmã. Tanto eu, quanto toda a minha família, nós sempre apoiamos muito ela nas decisões dela. A gente sempre apoiou que ela fizesse o que ela estivesse gostando, né? Raquel complementa reafirmando esse apoio da família, que esteve presente, mesmo com a quebra de expectativas. Os meus pais sempre foram meus apoiadores em tudo o que eu quis, em tudo o que eu queria fazer. Eles sempre me apoiaram muito, desde eu ir morar em Caxias do Sul sozinha com 15 anos, em busca desse sonho de ser atleta. Quando eu entrei na faculdade, eles me apoiaram. E eles sempre me apoiaram em todas as decisões. Quando eu falei que eu estava jogando rugby, eles, meu Deus, o que é isso? O que você está fazendo da sua vida? Porque eles também não tinham esse conhecimento. Não sabem o que é. Naquela região não é difundido, não é um esporte conhecido. Só tem TV aberta. E o que passa na TV aberta é futebol e vôlei. As pessoas não conhecem outros esportes, infelizmente. Ainda mais sendo de cidade pequena. Aí o pai sempre falava, ah, vai, faz suas loucuras aí, mas não para de jogar bola. Vai jogando para te divertir. Enquanto eu conseguia, eu ainda ia conciliando. Eu treinava rugby, treinava futsal, eu jogava até o campeonato gaúcho de futsal, futebol de campo, futebol de areia. O que tinha ainda, eu ainda jogava. Algo entre a linha dos 22 metros e o win-goal fez a esportista permanecer na modalidade. Continuar em algum esporte de forma profissional não é uma tarefa fácil, mas o rugby se mostrou aberto a recebê-la. Uma coisa que sempre me incomodou no futebol foi a questão da cultura do próprio esporte. Há muito xingamento ao árbitro, todo mundo quer ter razão, o xingamento com colegas. A própria postura dos jogadores foi uma coisa que sempre me incomodou um pouco. E quando eu entrei no rugby, era muito sobre como eu via que as coisas deveriam ser, sobre os valores. Então, é muito sobre respeito. Respeito ao colega, respeito ao adversário, respeito à torcida, respeito com as pessoas. Então, isso que me encantou demais. Era um ambiente muito diferente. E poucas pessoas conhecem o rugby. As pessoas também assimilam muito ao futebol americano. Ah, que é violento, precisa de um monte de proteção. E aí que entra a nossa parte de tentar explicar o que é o nosso esporte. Que ele é muito mais um esporte de valores, mais da comunidade no geral do que propriamente o jogo dentro de campo. E é isso que tem um valor que é maior, assim, acima de tudo. E todo o ambiente, ele é todo voltado para o bem-estar de todo mundo. Isso que me encantou demais. As meninas nem me conheciam. Tipo, era o primeiro treino e todo mundo já estava querendo ajudar, querendo de alguma maneira me abraçar e querer que eu voltasse num próximo treino. E isso foi, assim, incrível. E isso eu sinto até hoje em todos os clubes. A gente tem muito isso de... O clube é uma família. Até lá em casa. Eu moro numa casa com mais oito atletas. Nós somos nove atletas da seleção. De clubes diferentes. E nós somos uma família. Qualquer coisa que a gente precisa, uma que tem a outra. Camila Sumera é aluna de editoração da USP e pratica o rugby na universidade. Ela conta sua experiência com o esporte, seus valores e o que a faz permanecer na modalidade. Eu jogo o rugby porque, além dos motivos que são comuns de todos os esportes, quer ser gostoso, quer fazer bem, pelo clima que eu sinto no rugby. Dentro do time, também com outros times, pela camaradagem que tem, sabe? Pelas pessoas torcerem umas pelas outras para estarem dispostas a ensinar umas outras. Creio que por ser uma modalidade ainda não muito conhecida, não muito grande no país, as pessoas que gostam, que conhecem, tendem a ter muito essa visão de se apoiarem para o esporte crescer como um todo. Raquel Corra. A vida entre os tries. O tempo passou e Raquel ganhou espaço na cena do rugby. A primeira competição em que Corran participou foi o Campeonato Gaúcho, como atleta do Charrua Rugby Clube. Logo que eu comecei a praticar, um clube de Porto Alegre, que é o Charrua, que é meu clube hoje, me convidou para jogar o Campeonato Valentim Martínez, no Uruguai. E nessa ocasião, nós jogamos contra a seleção brasileira. E assim, eu estava encantada. Eu não sabia que existia a seleção brasileira até aquele momento. A gente jogou e as meninas eram fortes, musculosas, nossa, que corpo lindo. Eu quero jogar isso, eu quero chegar ali. E das meninas que jogavam comigo no Charrua, tinha duas que já tinham feito parte da seleção. e ao final desse torneio, elas vieram conversar comigo, porque eu sempre tive, assim, uma vida meio regrada em questão de não fumar, não beber, gostar de treinar, de se esforçar. Elas vieram conversar comigo e falaram, cara, tu tem o perfil que a seleção brasileira precisa, acho que tu deveria tentar entrar. E aí, com essa motivação, a galera de lá, todo mundo me ajudou, eu falei, vou tentar entrar. Victor, coordenador da equipe de comunicação da Confederação de Rugby, comenta sobre as medidas que a instituição tem adotado para promover o esporte. A questão de como que a Confederação tem atuado para incentivar o esporte no país, tanto o desenvolvimento do Campeonato Brasileiro de Rugby 15, do Campeonato Brasileiro de Rugby 7, com duas divisões, mais uma competição que agrega equipes de Norte, Nordeste, Centro-Oeste também, com acesso maior agora aos campeonatos nacionais. As federações regionais têm seus campeonatos estaduais, existem campeonatos independentes universitários que vêm florescendo, inclusive se aproximando agora da Confederação, mas talvez o principal incentivo além das seleções nacionais do Campeonato Nacional são os projetos de incentivo à prática na categoria de base. A Confederação tem, via lei de incentivo, dois projetos, o Vem Pro Rugby e o Nina, que são focados em ajudar os clubes, clubes que mostrarem que têm uma condição para isso, de trabalhar em categorias de base. A professora Cátia Rubio, da Escola de Educação Física e Esporte na USP, também reforça o papel dos projetos sociais e escolinhas no incentivo à prática esportiva. É muito interessante observar como os projetos sociais de rugby têm crescido não só em São Paulo, mas em outras cidades do Brasil também. Acredito que a adesão entre as mulheres se deu por esse encantamento, por essa aproximação com uma modalidade de equipe que exige muita convivência, muita proximidade, muita cooperação. Em 2012, Raquel começou o processo para participar das seletivas da Seleção Brasileira. Apesar do receio inicial, a atleta trancou a faculdade e se mudou para São Paulo. Com o apoio da família, ela finalmente pôde realizar o sonho de vestir o uniforme e representar seu país no esporte. Lá em Caxias do Sul, as meninas me ajudaram a fazer essa seletiva para eu vir para a seleção e eu consegui entrar na seleção em 2000 e... Não, na verdade, a seletiva foi início de 2012. Em 2013, eu tive a primeira competição que eu participei, que foi em junho. E 2014 era o meu ano de formatura. Mas aí, final de 2013, antes da gente entrar de férias para o próximo ano, o treinador me chamou para uma conversa e ele falou assim, se tu quer ter chance de disputar uma vaga no time olímpico, tu precisa vir morar para São Paulo. Aí eu falei para ele, tu não pode me dar mais seis meses para eu completar a minha graduação? Aí ele falou, seis meses, pode ser que tu não tenha mais chance de disputar uma vaga. Aí eu coloquei na balança, se eu posso disputar outra Olimpíada ou se eu posso me formar depois. Aí eu tranquei a faculdade e vim jogar Olimpíada. Vim buscar o sonho de conseguir disputar uma vaga no time olímpico. Tanto Isabel quanto Raquel relembra a convocação com muito carinho e os momentos que vieram a seguir. Quando ela nos contou que tinha feito uma seletiva para a seleção, que tinha passado, que eles tinham chamado ela, nós ficamos muito felizes, ainda meio que sem acreditar. Não sabíamos como reagir, como era a rugby. A gente ainda não conhecia muito o esporte, mas foi uma sensação muito boa. Ficamos muito felizes por ela. Teve um ano que teve o campeonato brasileiro em Curitiba. Curitiba fica a umas 10, 12 horas de ônibus de pinhãozinho. E aí eu convidei eles. Eu falei, ó, vai ter uma etapa em Curitiba. Vocês não querem ir conhecer? Assistir, ver como é que é? E eles foram os dois, os dois e minha irmã. E aí eles se apaixonaram pelo ambiente do esporte. Por mais que eles não entendessem todas as regras de como era o jogo jogado, os pais de uma outra amiga minha também estavam lá. Então eles ficavam explicando algumas coisas. Ah, isso pode, isso acontece, não sei o que. E aí eu ia explicando para eles as regras. Aí eles se apaixonaram. Ficaram, nossa, que esporte legal, coisa diferente, que clima bom, todo mundo junto, todo mundo rindo, se divertindo. Em 2016, o Rugby de 7 se tornou oficialmente uma modalidade olímpica. Raquel mais uma vez foi convocada e contou um pouco de como foi essa experiência. Antes da convocação tinham 16 atletas. E dessas 16, 12 apenas iriam para a Olimpíada, né? E eu sempre usei a camisa 10. E a escalação é por ordem de número de camisa. Então eu fui a antepenúltima a ser convocada. Eu estava só esperando o momento que seria a minha camisa. Eu fui chamada. Foi muito, muito, muito legal. Eu disputava a vaga com duas pessoas que eram extremamente qualificadas, assim. Então eu realmente não tinha uma confiança de, pô, não, vou ser convocada. Foi realmente ali naquele detalhe, porque a gente não sabia quem seriam as quatro que ficariam de fora. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para os meus pais. Aí eu falei para a mãe, mãe, tu quer vir assistir? Minha mãe, nesse período, ela estava acabando o processo dela de quimioterapia. Ela falou, filha, não fica triste, mas a mãe não vai poder ir. Aí eu chamei minha irmã. Eu liguei para ela, falei, e aí, Nene, tu quer vir assistir? Ela, com certeza, mana, pode comprar. Ela recém tinha começado a trabalhar numa empresa. Aí eu falei, mas, Nene, tu acabou de começar a trabalhar. Se eles não deixar ir, eu peço as contas. Aí ela conseguiu, ela veio. E foi, tipo, muito, muito, muito legal. Todo esse apoio e suporte. Eles sempre me apoiaram demais e ela sempre estava comigo em todos os momentos. Para a Raquel, aquela Olimpíada foi um dos grandes torneios e um momento único da sua carreira. Foi um dos meus melhores torneios. Previamente, toda vez que a gente tinha uma etapa no Brasil, eu acho que era a etapa do circuito que eu jogava melhor. Não sei por quê. Estar em casa, calor da torcida, não sei. Mas sempre jogar em casa, eu joguei bem. E questão de curiosidade, que não é muito falado sobre, mas o rugby ali voltou a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Antes era o 15, né? O Rugby Savings, então, estreou como esporte olímpico. E a primeira pontuação do Brasil numa Olimpíada foi um chute meu de três pontos. Então, é uma coisa que não é muito divulgada, mas eu sinto muito orgulho em fazer parte disso. Foi, tipo, muito, muito bom. Os outros jogos também foram bons, a gente não conseguiu ganhar para classificar para o top 8, mas a gente foi para a disputa de nono. E a disputa de nono foi nós e Japão, e nós estávamos disputando vaga direta com o Japão para ser membro fixo do circuito mundial, que até então a gente só era convidado para algumas etapas. E aí a gente ganhou do Japão, nossa, a gente ganhou tranquilamente, foi, assim, um jogo incrível, muito bom, e a gente saiu de lá, tipo, foi um nono lugar para que a gente teve gosto de medalha de ouro. Raquel Kohan, a vida entre os tries. Em meio à ascensão profissional, Raquel precisou pausar sua rotina no esporte após um diagnóstico de câncer de mama. Pouco antes das Olimpíadas de Tóquio, em 2021, a atleta sentiu um caroço na região do peito. Ela realizou exames, mas foi liberada para participar da competição por médicos. Quando retornou para o Brasil, Raquel passou por novas consultas. Inicialmente, ela foi diagnosticada com fibroadenoma, o nódulo benigno de mamas. Por problemas com plano de saúde, a atleta demorou quase um ano para realizar um novo monitoramento. Nesse período, o caroço cresceu e se tornou visível. Caso decidisse removê-lo em uma cirurgia, Raquel teria que passar pelo menos um mês sem treinar. Na época, a atleta disputava o circuito mundial e, por isso, passar pelo procedimento não era uma opção. Na última fase do torneio, a jogadora rompeu o ligamento cruzado anterior, uma lesão no joelho. Por ironia do destino, ela teria que passar por uma operação médica. Quando me falaram que eu ia ter que operar, são oito meses parado. Desses primeiros três meses são praticamente sem fazer nada. Aí, eu mandei mensagem para o médico. Falei, por azar da vida, rompi a LCA. Quer aproveitar para retirar o caroço? Aí ele, perfeito, já vamos marcar. Marcamos a cirurgia, aí eu fiz o primeiro LCA, depois eu fiz a cirurgia de retirada desse caroço, e aí o caroço inteiro foi para a biópsia. Com a biópsia, foi descoberto que o nódulo possuía células cancerígenas. Raquel tinha a predisposição genética para o câncer de mama. Assim, ela aceitou a proposta de realizar uma mastectomia preventiva. Raquel passou por uma nova bateria de exames e descobriu que estava com uma metástase no osso externo. A atleta suspeitou que o câncer nasceu na região e migrou para o caroço na mama. Ela realizou seis sessões de quimioterapia e três de radioterapia. Para comentar os cuidados necessários contra o câncer de mama, conversamos com Luciano Moro, mastologista e médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O câncer de mama é muito comum, talvez mais comum do que as pessoas possam imaginar. Então, uma para cada oito mulheres vai ter câncer de mama. E a pergunta é, ah, mas só pessoas que tenham antecedentes na família devem se preocupar? A resposta é não, por motivos estatísticos. Porque 85% das mulheres com câncer de mama não tem ninguém na família. E 15% das mulheres com câncer de mama tem alguém na família. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam que foram estimados 73 mil e 610 casos novos de câncer de mama em 2023 no Brasil. O risco estimado era de cerca de 66 casos a cada 100 mil mulheres. O acompanhamento médico constante é uma das ferramentas de prevenção. O termo prevenção pode ser interpretado de maneiras um pouquinho diferentes. Quando a gente usa o termo prevenção, no fundo, o que a gente está pensando é fazer algo para não ter. Porque no caso de câncer de mama, diferentemente por exemplo do câncer de colo do útero, a prevenção primária é fazer algo para não ter, ela na prática é um pouquinho difícil e o que a gente acaba fazendo é uma forma secundária de prevenção que é o diagnóstico precoce. É uma prevenção de formas mais avançadas. A ideia mais importante desses exames de prevenção é a gente estar elegendo um grupo populacional onde essa doença seja mais comum e utilizar nesse grupo instrumentos que possam promover esse diagnóstico precoce. No final de 2023, Raquel retornou aos campos. Ela se descreve como um experimento teste. No histórico da seleção brasileira, não há outras atletas que, após um câncer, voltaram a jogar no contato. Kohan quer dar um passo de cada vez. Ela celebra cada conquista em sua retomada ao rugby durante o BR-7. Eles têm muito receio de, tinham muito receio de me deixar voltar para o contato justamente por ser um osso do meio do peito que protege os órgãos vitais. Quando o câncer acomete um osso, ele deixa o osso mais frágil. Quando tu passa pelo processo de quimio e rádio, como se essas células cancerígenas fossem mortas. Porém, aonde elas estavam, não tem como saber o que é que vira fibrose e o que volta a ser osso. Nenhum exame é capaz de detectar isso. E aí, eles não têm como saber quanto dessa lesão voltou a ser osso e quanto a fibrose. O quão frágil ele seria ao impacto. Consegui a liberação para voltar para o contato com volta progressiva ao contato com proteção. Então, a gente criou uma proteção de EVA que ela tem o ponto de contato são os dois peitorais. Aí, ela tem camada de EVA que protege totalmente o osso do externo para dissipar a energia do contato. A professora Kátia Rubio comenta a recuperação de Raquel como um exemplo dentro e fora do esporte. A história da Raquel é sempre muito inspiradora porque a representação social que se tem do câncer é de uma doença que mata. E no momento em que ela consegue ter um sucesso no seu tratamento e voltar a treinar e competir, isso inspira outras mulheres que não necessariamente sejam atletas a persistir no tratamento e buscar a cura ou a remissão ou minimamente uma vida fluida em qualquer profissão. Todo o processo do câncer acaba fazendo refletir sobre muita coisa. Primeiro, eu sou grata a cada dia por estar vivendo mais um dia. E eu realmente levo um processo de cada vez. Então, cada processo é uma vitória. Minha primeira conquista foi poder voltar a treinar peitoral, foi poder voltar a ganhar uma massa muscular. Próxima conquista é voltar a treinar acondicionamento, voltar a treinar totalmente. Depois, conseguir o direito de treinar contato. Aí agora, poder voltar para um jogo, voltar a disputar uma vaga num time que roda o circuito mundial, porque eu fiquei um ano e meio fora. Então, dentro de um ano e meio muita coisa mudou e muitas pessoas evoluíram e agora eu não tenho mais a minha vaga que antes eu tinha sólida, tipo, eu preciso reconquistar essa vaga. Então, eu tenho pelo menos mais umas 18 meninas super competentes que estão disputando essa vaga comigo. e eu vou, cada processo, cada conquista. O rugby carrega consigo alguns valores, como solidariedade, empatia, coletividade e respeito, antes de qualquer competição. Raquel é um dos exemplos do esporte que inspira quem está no rugby e quem pode vir um dia se interessar por ele. Sua história e a do rugby se interligam, seja pela experiência dentro dos campos, seja pela história marcada por essa dedicação coletiva e resistência. O programa de hoje teve coordenação de Carolina Borim e edição de Mariana Carneiro. O roteiro é de Emily Condim e Amanda Marangoni, com a locução de Carolina Borim e eu, José Vieira. As músicas são versões instrumentais de Marília Mendonça, cantora favorita de Raquel. O programa foi produzido com fins educativos. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7 para investir. A Rádio USP é o dia que a gente não tem